Matéria publicada no jornal O Globo de hoje informa que Lula e Ciro Gomes teriam fumado o cachimbo da paz e ser reconciliado politicamente. Você acredita nessa história? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, sim, quinta-feira. Dia 29 de outubro de 2020 e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso ainda não tenha feito, se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui no canal porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, é todo dia. De domingo a domingo, de segunda a segunda, eu estou por aqui no youtube.com.br Pabllo Costa trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você curte. Política, cultura, cidadania, democracia, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal porque você ganha os conteúdos e eu ganho a tua companhia. Isso para mim é o mais importante. Se inscreva, ative as notificações porque todo dia eu pinta coisa nova por aqui, automaticamente você já recebe o aviso do horário em que o trem subiu para o ar. Beleza? Vamos lá. Furo de reportagem do jornal O Globo, publicada hoje, informa que Ciro Gomes e Lula teriam se reconciliado politicamente. Quem teria feito esse meio de campo seria o governador do Ceará, Camilo Santana, que é do Partido dos Trabalhadores, mas ao mesmo tempo é aliado da família Ferreira Gomes. Ou seja, a gente sabe que lá no Ceará a influência da família Gomes é muito forte. Cid, Ciro, eles têm uma influência política gigante lá junto de Itácio Gereissat, junto de Camilo Santana, são os grandes líderes políticos do Ceará e todos acabam dialogando entre si. O que acontece é que Camilo Santana, afiliado ao Partido dos Trabalhadores, sempre ficou numa situação muito incômoda com essa troca de agressões verbais entre Ciro Gomes e seu aliado, entre Lula, o líder do partido a qual Camilo Santana é filiado, é governador e tudo mais. Ele conseguiu, de forma muito hábil, caso isso se comprove, caso isso vá adiante, é preciso reconhecer, mesmo que não vá adiante, é preciso reconhecer primeiro o esforço do Camilo de tentar rearticular essas forças, recolocá-las no mesmo sentido. Depois, é preciso, caso isso seja bem sucedido, caso isso vá adiante, caso isso prospere politicamente e talvez até eleitoralmente, é preciso reconhecer a sua capacidade, a sua habilidade de composição. Mas isso a gente vai aguardar. Essa reunião teria acontecido no início de setembro, ou seja, já estamos aí no final do mês de outubro, uma informação que foi guardada de forma bastante sigilosa. As sete chaves somente agora vira à tona, é um fato que eu vou fazer uma conexão com um vídeo que eu gravei aqui na segunda-feira. Você vai ver que as coisas podem se conectar, não sei até que ponto se conectam, mas a gente pode fazer conjecturas. O que acontece? No início de setembro, Ciro Gomes teria ido lá no Instituto Lula e passado uma tarde toda conversando com o Lula. E ali, eles devem ter lavado roupa suja, né? Segundo quem esteve ali, o Camilo Santana estava tentando fazer esse meio de campo, já havia mais de um mês, só que tinha muito rancor, muita chaga aberta dos dois lados, né? Havia muita desconfiança do PT em relação ao Ciro Gomes, o ex-governador cearense sempre muito virulento em suas falas, o seu temperamento mercurial impedia uma confiança do Partido dos Trabalhadores e os dois com muitas reservas entre si, insisto, por motivos, cada um sob a sua perspectiva, mas motivos mais que legítimos para essa desconfiança. Camilo Santana ficou aparando arestas de um lado, de outro, de um lado, de outro e conseguiu colocar face a face Ciro Gomes sentado junto de Lula. Vamos sentar a olhar o que está além do que podemos enxergar. Primeiro que eles não teriam falado sobre eleição. Pode até ser, mas nenhuma figura desse porte político não dão passos, mesmo que não falem em eleições, qualquer ação, qualquer outra palavra é vista como eleição. E eles entendem, não são neófitos nesse negócio político, muito pelo contrário. Lula e Ciro Gomes são raposas, muito escoladas nessa articulação política, tem currículo, tem habilidade e são do métier. Então, assim, podem não ter falado de eleições, mas sempre quando políticos conversam, a eleição é um fantasma que está atrás, está sempre atrás. Você me entende? Mesmo não verbalizado, isso acaba sendo pressentido, isso acaba sendo induzido. Vocês entenderam a perspectiva que eu quero dar nessa conversa, né? Eles teriam conversado principalmente em relação à oposição ao governo Bolsonaro e ações da esquerda para estabelecer discurso durante a pandemia. Essa teria sido a pauta principal de uma tarde de conversa entre Ciro Gomes e Lula. O principal, gente, nem é o que eles falaram, mas eles se falaram. Essa é a notícia. Os temas, cara, eles são acessórios, porque vamos lembrar, né? O Ciro Gomes é uma trajetória que passou por vários partidos e, em dado momento, em particular no primeiro mandato de Lula, esteve muito próximo do presidente. Na crise do Mensalão, ele era um dos maiores articuladores para tentar quebrar resistências no Congresso Nacional junto ao presidente Lula e foi bem sucedido no seu intento. Foi ministro de uma pasta importante, a integração nacional, muita caneta, muito recurso. Ou seja, se projetou politicamente o Brasil afora, Ciro Gomes sendo ministro de uma pasta de peso como a integração nacional no governo Lula. Segundo Ciro, a primeira traição teria sido a indicação de Dilma para a sucessão de Lula, quando existiria uma promessa de que Ciro seria esse nome. Ali teria sido o primeiro choque. Ele tentou viabilizar sua candidatura via PSB, naquele momento estava afiliado a partir de Eduardo Campos. Eduardo Campos optou por apoiar a primeira candidatura de Dilma e aí Ciro Gomes sai do PSB incomodado com essa postura de Eduardo Campos e ele vai para... A Dilma vence a eleição com apoio do PSB, o Ciro recompõe com a Dilma e quer apoiar a candidatura de Dilma à reeleição. Naquele contexto, o Eduardo Campos decide ser ele candidato à presidência. Em 2014, tem aquele acidente aéreo, ele vem a óbito e a situação muda, o cenário muda. Então, dali começam a ter alguns desencontros entre Ciro Gomes e o Partido dos Trabalhadores. Ele, lamentoso, Ciro, lamurioso dessa suposta, dessa possível traição a uma promessa que o PT tinha feito para com ele. E, por outro lado, a língua do Ciro é muito virulenta. Começou a colocar impropérios em relação à Lula e ao Partido dos Trabalhadores, que até hoje a militância tem dificuldade de engolir. Então, assim, essa reaproximação de agora, ela pode estar vinculada àquela fala de João Santana. Ele tem um nível de informação muito maior do que nós, né? Ele circula em meios que nós não circulamos. Então, talvez ele já tivesse essa informação quando falou no Roda Riva da última segunda-feira, o vídeo que eu publiquei na terça-feira aqui no canal, onde eu falo sobre aquilo que ele chama de chapa imbatível, com Ciro encabeçando e Lula de vice. Mesmo reconhecendo que o Lula não tem possibilidade, não tem condições legais para a candidatura no momento, por estar ficha suja, ele reconhece isso. Talvez ele já soubesse quando falou desse encontro, dessa reaproximação entre Ciro Gomes e Lula. Veja você como as coisas são complexas. Então, ele já tinha essa informação em mesmo instante. Ele revela rancor e mágoa para o Partido dos Trabalhadores, João Santana, Patinhas, eu chamei ele de peninha naquele vídeo, os doideiros, os rios que acontecem. Ele coloca que, mesmo com o rancor que tem, mas considera essa chapa Ciro, Lula, é imbatível no primeiro turno, perdão, nas eleições de 2022. Talvez ele já tenha essas informações de que essa conversa esteja acontecendo. Sendo, insisto, não sei se é verdade, acho difícil dois egos tão pavões se pensarem e se acomodarem em prol de um objetivo, mas talvez a leitura seja que Ciro já vai para a quarta candidativa ao presidente, nunca consegue ultrapassar esse patamar de 10, 12%. Aparentemente, ele bateu num teto na perspectiva do bloco ter sozinho. Já foi candidato em 98, já foi candidato em 2002, foi candidato em 2018 e nunca consegue ultrapassar esse teto, talvez Ciro tenha batido no seu teto. E o Brasil é pródigo em candidaturas de pessoas que se qualificam para a presidência e não vêm, não vêm a ser presidente. Olha, Lacerda, Rui Barbosa, Leonel Brizola, José Serra, todos, diferentes perspectivas políticas, se prepararam, candidataram, tudo e nunca vieram a ser presidente. Ciro Gomes está correndo o risco, na verdade, a gente não sabe o futuro, de entrar para esse rol de brasileiros que se qualificaram, pensaram, tentaram e nunca chegaram à presidência da república. É muito difícil ser presidente da república, muito difícil. Lula, por sua vez, sabe que o teto do PT está ali e pode, hábil politicamente quer, ter observado com mais cuidado o exemplo argentino, quando o kircherismo só conseguiu voltar ao poder quando cedeu a cabeça de chapa para alguém mais palatável para a opinião pública, que é o Alberto Fernandes. Talvez seja um casamento de conveniência, mas, insisto, o que é? O que na política é? O que existe na política fora casamentos de conveniência? De qualquer segmento, entendeu? Veja o Bolsonaro com o exército, o Bolsonaro com os liberais, são todos casamentos de conveniência. E aí a gente pode falar, ah, mas será que a militância petista aceitaria? Bicho, a militância do PT aceitou apoiar Renan Calheiros em Alagoas. A militância do PT aceitou apoiar Iris Resende aqui em Goiás. A militância do PT aceitou apoiar Zé Sarney. A militância do PT aceita tudo o que o Lula falar. Apoiou o Garotinho no Rio de Janeiro. Então, assim, o Lula tem o poder de convencimento da militância do PT e por mais ódio e rancor que eles tenham a Ciro Gomes, e hoje tem, é superável. Se tem alguns exemplos aqui do país, quando a militância baixou a cabeça para a vontade de Lula. Do lado, o cirismo. O cirismo, primeiro, que é muito mais fácil que o cirismo, não é o pedetismo. É cirismo. E é muito menor que o petismo, quantitativamente. Então, é mais fácil o Ciro coordenar a tropa e mandar a tropa dele calar a boca, os ciristas. Se o Lula consegue fazer isso com o petismo, o Ciro tem que dar conta do cirismo. Porque não tem pedetismo, não me entenda. Hoje, o Ciro tem um secto muito menor de fãs do que o Lula, do que o Partido dos Trabalhadores. Mas ele tem que domar a sua rapaziada na internet. E eu acho que ele consegue. Se vier esse recado explícito, que ainda não veio, eu tenho a impressão que agora você vai retroceder as críticas dessa militância, que hoje se atacam muito do lado do Ciro Gomes e do lado do Partido dos Trabalhadores. Eles vão dar dois passos atrás. Veja nos comentários do vídeo que eu publiquei na terça-feira aqui no canal, que tem uma ala cirista ali, muito rancorosa, PT. Vamos observar se esse tipo de comentário vai continuar no vídeo de hoje. É uma leitura que a gente faz, entendeu? Quando estamos um pouco mais distanciados das questões politico-partidárias. Você me entende, meu velho? Vamos observar os passos. Talvez esse encontro, esse furo de reportagem do jornal O Globo de hoje, seja o início de um projeto para 22 que possa vir a nos surpreender. Porque eu confesso também, quando gravei o vídeo de terça-feira repercutindo a entrevista do João Santana no Roda Viva, não acreditava nessa hipótese. Agora, continuo não acreditando. Porque eu já tenho estrada suficiente nessa história chamada política para só botar a fé quando as coisas acontecem de fato. Até os 48 segundos de tempo, pode ter gol e mudar o jogo. Então, se eu estava, tinha uma convicção muito grande na terça-feira de que isso era improvável, hoje eu dou dois passos atrás. Considero pouco provável. Mas, de improvável para pouco provável existe uma distância. Hoje, já andou essa distância. Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário. Você acha que essa aproximação entre Ciro e Lula pode dar liga? Você acha que eles vão conseguir domar os erros? Vão conseguir domar as militâncias? Para que se rearticulem em um projeto único para 2022? Quero ver seu comentário. Quero ler seu comentário. Quero responder seu comentário. Como eu faço todos os dias com todas as pessoas que compartilham as suas opiniões aqui nos comentários. Respondo todo mundo. Eu sento à noite. Respondo todo mundo. Beleza? Peço para você também, se chegou até aqui, meu velho. Like. 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 Joinha. 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 Por favor, cara. Pô. É o pagamento que você me dá pelo meu trabalho. É a sua interação positiva. Deixe seu like. É importante demais para a plataforma perceber e fazer esse vídeo chegar mais longe. Beleza? Ative as notificações. Já falei lá no começo. Lives do final de semana. Sexta-feira eu não consegui a confirmação do nome que eu queria. Não me respondeu. Dei o toque e tal. Não falou nada. Não sei o que. Não sei o que. Semana que vem eu tento outro. Então, cara. Eu acho muito deselegante convidar pessoas para a live de última hora. Decidi fazer sozinho porque não gosto de aparentar. Enfim. Não é da minha cabeça, entendeu? Tentar tratar as pessoas com respeito. Não consegui a resposta do convidado que eu queria. Aguardei até os 45 segundos do tempo. Não foi possível. Então, eu falei sozinho. Então, na verdade, eu conto com você mais do que nunca. Porque sem você eu nem consigo fazer a live. Amanhã, sexta-feira às 9 da noite. Dance with myself. Live. Eu e você. Você e eu. Juntinhos aqui no canal. Beleza? Sabadão, morgue e coça aqui no canal. Conto com a sua participação. Aquele papo etílico sobre assuntos que vão de Jesus a Atari. Que vão de Iris Rezende, Goiânia a... Velho. Nem sei o que. A Velho Itiner Ground. Então, conto com a sua participação. Beleza? Conto com a sua audiência. Beleza? Meu velho, uma ótima quinta-feira para você. Eu termino com aquele clássico. É nóis!